Elegantes e graciosos, os pumas são animais solitários e secretos, raramente vistos na natureza. Eles também são conhecidos por sua força, agilidade e incrível capacidade de pular. Esses gatos são mais ativos ao anoitecer, ao amanhecer, mas não é incomum que os pumas caçem a qualquer hora do dia. Os pumas adultos normalmente atacam veados, alces, cabras da montanha e ovelhas selvagens, sendo o veado a presa preferida e mais comum. Outras espécies de presas, especialmente para pumas mais jovens, incluem guaxinins, coiotes, coelhos, lebres, pequenos roedores e, ocasionalmente, animais de estimação. E gado, por exemplo, cabras, ovelhas e galinhas. E foi justamente quando um puma foi à procura de animais de estimação em uma casa que ele se deparou com dois cachorros que ficaram cara a cara com ele. Essas imagens incríveis mostram o momento em que um puma chega perto de mais de uma casa e dá de cara com dois cachorros. Um deles é um husky siberiano e o outro é um grande pastor alemão. Os cachorros ficam de longe e o puma fica na defensiva. São momentos incríveis de tensão entre os cachorros e o grande felino. No final do vídeo, o puma corre e os cachorros saem atrás. E daí o vídeo termina sem saber o que aconteceu. Provavelmente o puma se mandou. O puma pode até ter atacado um dos cães que ficaram atrás dele. O puma poderia matar um dos dois cachorros caso eles atacassem. Isso aconteceu no Canadá, onde o dono dos cães ficou filmando o grande acontecimento dentro de casa. E se fosse você, o que faria? Deixe nos comentários. Tchau, adiós. Tchau, adiós.